Galera, formações de óculos aqui na Galeria Pagé também, uma mais linda que o outro. Isso aqui não tem maca não, né? Ótimo. É 30 reais só? 30 reais só? Tem de 30 e tem de 60. Olha, vou deixar aqui o WhatsApp deles. Chamem eles aí no WhatsApp. Aqui é pra quem compra em atacado, hein? Pode comprar bastante. Olha que lindas as armações. Olha, mais uma opção pra você ganhar o dinheirinho aí. Pra você vender na sua loja também, hein? Óculos. Diversas variedades.